Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá só o Mi da Pipoca e a gente tá só legal com a gente E com você filha? Tá tudo ótimo! Que legal! Olha gente, eu vou fazer hoje um omelete diferente, tá gente? Diferente só porque leva batatinha, mas vocês aí podem fazer com o que vocês tiverem, com cenoura ralada Com qualquer legumes que você tiver, tá gente? Vou fazer pro almoço das meninas que elas querem algo diferente Então eu vou fazer um omelete pra elas, tá meus amores? E vamos lá! É simples e fácil, tá gente? Aqui eu tenho batatinhas cortadas em rodelas e bem fininhas, tá gente? Não é grossa não Já temperada com orégano, sal e um pouquinho de pimenta do reino Tenho presunto ralado Aqui eu tenho coentro, tomate e cebola e pimentinha de cheiro Aqui eu tenho frango Aí eu já tava pronto, tá gente? Eu só fiz cortar, não desfiei, cortei em pedaços grandes, ó Bem grandes E aqui, gente, eu bati na batedeira, tá gente? Três ovos inteiros com duas colheres de farinha de trigo com fermento, tá gente? Pra ele ficar assim, ó, parecendo uma massinha Simples e fácil, coisa que todo mundo tem em casa, tá meus amores? Pra aquela hora que a gente tá na correria, não dá tempo de fazer uma comida elaborada Um frango completo, mas faz com o que você tem em casa, gente Arruma aí uma carne moída, um franguinho, desfia, um presunto, um queijo e faz um omelete que fica uma delícia, meus amores Então vamos lá Vou acrescentar aqui Não tem sal, tá gente? Vou repetir pra vocês Aqui é só três ovos inteiros Bati, eu coloquei na batedeira, tá gente? Pra andar mais rápido Com duas colheres de sobremesa de farinha de trigo com fermento, tá? Aí eu vou acrescentar aqui Os nossos legumes, um pouco Vou deixar um pouquinho pra colocar em cima, tá vendo? Coloquei só um pouco aqui, ó A gente dá aquela mexidinha Já está com a cara ótima, né filha? Tá Uma delícia E nosso franguinho Como o frango já é temperado e as batatinhas eu temperei também, gente E a... O presunto O presunto Tem sal Então não vou colocar mais sal aqui nesse ovo, tá gente? Fica bem gostoso, né mãe? Fica bem delicioso Olha, gente Mexeu Olha que lindo fica Né filha? Fica top, top, top É Agora, gente A gente vai levar ao fogo Vamos lá no fogo Olha, gente Olha, gente Vou colocar aqui Um pouquinho De páprica Ou corante O que você estiver, tá gente? E um pouquinho De orégano, tá gente? Tá aqui do lado Já, já coloquei Dá aquela mexidinha de novo, gente Que rosinha Pra dar aquele colorido Que eu esqueci Pra dar aquela cozinha Ao nosso omelete Tá gente? Olha que lindo, gente Fica Olha a textura Espera aí, filha Olha a textura disso Tá bem caprichado É Aí agora eu vou ligar Acender aqui Esse fogo E vou colocar Um pouco de azeite Pra esquentar Tá gente? Pra não grudar Esse omelete Aqui no fundo Tá gente? Vou colocar também, gente Uma colherzinha De manteiga, tá? Pra dar mais sabor Aqui as nossas batatinhas Quando a gente colocar Deixa eu derreter aí Olha gente Nosso azeite Com a manteiga Já está na temperatura Boa Vou colocar aqui As rodelinhas De batatinhas Como elas já estão Temperadas Vai ficar uma delícia Aí você baixa aí Seu fogo Tá gente? Pra não queimar Nossas batatinhas Nem o omelete Tá? Faz uma caminha De batatinha É A gente vai fazer Uma caminha Olha gente Eu já Coloquei aqui As caminhas A gente parou Um pouquinho Gente Porque O óleo O azeite Espinou um pouquinho E foi direto E foi direto No olho Aí a gente Parou um pouquinho Mas já está melhor Né filha? Ela já parou Um pouquinho Eu vou colocar Gente Vocês fazem assim A caminha E vamos colocar Aqui o nosso recheio Vou colocar todo Vai ficar bem alto E bem recheado Tá? Agora a gente Vai ajeitar Aqui Assim Tá pegando bem Aí agora Gente A gente vai Colocar aqui Os nossos restinhos De verdura Assim Salpicando Por cima Os nossos É Presunto Coloca aí A gosto Gente Faz Do jeito Que vocês Quiserem Tá gente Vai ficar Uma delícia Pronto Colocamos E agora As batatinhas Que sobrou A gente Vai colocar Assim Porque a gente Vai virar Esse Omelete Tá gente? Se Deus quiser A gente vai virar ele Né filha? Uhum A gente vai virar ele Por isso Tem que ser Em fogo Baixo Não precisa Fazer o fundo Igual a gente Fez Não Gente Coloca só As que sobrou Mesmo Tá Precisa Ficar Igual Ficou No comecinho Não Desde que dê Para formar O fundo Assim Olha Olha como Ficou lindo Agora a gente Vai abafar Um pouco Tá gente Assim E já Já a gente Volta Quando tiver Perto De virar Olha Gente Que linda Ficou Virei Gente Coloquei Outra panela Porque não Dava Para virar Sem tirar Da panela Virei Outra panela Olha que lindo Ficou Nosso Omelete Gente Top 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 Ficou Uma delícia Vou abafar Mais um pouquinho Tá gente Assim Vou abafar E já Já Eu desligo Tá Olha Gente Já está Quase Pronto Gente Só que Para minha Infelicidade Gente Parece que Essa panela Não vai Soltar Meu povo Ela não Quer soltar Aqui as Laterais Tá Aí eu Vou tentar Tirar um Pedaço Legal Mas se Você Tiver É É Uma Panela Não Não é Panela Não Eu ia Falar Uma Frigideira Esqueci Aqui tem Cantinhas Que já Está Soltando Mas tem Outro Que não Quer Soltar Uma Frigideira Antiaderente Gente Isso Vai Ficar Uma Delícia Se eu Mereço Vai Ficar Divino Né Filha Olha Que lindo Eu Vou Desligar Vou Tentar Cortar Vou Cortar Aqui Um Pedaço Pra Mostrar Pra Vocês Como Ficou Gente Tá Uma Delícia Né Filha Uhum Gente A Gotinha De Óleo Espinou Um Pouquinho No Cantinho Do Óleo Dela E Dói Né Gente A gente Sabe Que Dói Bastante Aí Ela Tá Meia Trisinha De Mamãe Mas Já Passou Né Mãe Ela Está Bem Graças A Deus Vou Tentar Tirar Gente Sem Desmanchar Muito Pra Vocês Verem Mas Eu Acho Que Vai Ser Muito Difícil Vou Tentar Aqui Apertar Assim Bastante Vamos Lá Iba Top Das Galáxias Eu Sou Demais Gente Olha Gente Que Lindo Ó Ó Olha Bem cozidinho Gente Ó Ovo Bem cozido Que Delícia Gente Com arrozinho Braco Com macarrãozinho Hein Filha Ó Outro Lado Em cima Olha Gente Que Lindo Uma Delícia Meus Amores Ó Vou Dar Meu Amor Pra Experimentar Que Ela Ficou Cholando Foi Mamãe Aqui Segue Mamãe Experimentar Diga O E E Aí Diga Aí Pra Nossos Inscritos Como Ficou Muleica Muleica De Boca Cheia Ficou Gostoso Mamãe Hum E É Assim Gente A Nossa Receitinha De Hoje Se Vocês Gostou Fique Com Essa Imagem Linda Beijo No Coração De Vocês Tá Meus Amores Beijos De Luz